Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú. Lucro do Itaú Unibanco cai 35% em 2020 e fica com 18,5 bilhões. Mas deu lucro, né? O que importa é que deu lucro, não deu prejuízo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, inscritos do canal e membro alta renda. Meu nome é Dener Axel, eu sou membro do canal. Estou aqui só para dar o meu agradecimento ao Leandro Vieira pelas dicas e ao canal alta renda também. Porque quando eu conheci o canal, eu praticamente só tinha o cartão da Pernambucanas e depois de ter esse cartão, eu consegui ter mais outros cartões devido às dicas do canal, de entrada do banco, passei para o nível plático e hoje consegui meus alta renda, que seria o meu Mastercard Black, meu Elo Manquim e o Visa Infinite, que são os cartões que eu sempre desejei ter. Muito obrigado, Leandro, pelas dicas e Deus abençoe. O Itaúni Banco fechou o quarto trimestre com lucro recorrente de R$ 5,388 bilhões, um leve avanço de 7,1% ante os R$ 5,30 bilhões do terceiro trimestre, mas R$ 26,1 abaixo dos R$ 7,296 bilhões de um ano antes. No acumulado em 2020, por sua vez, o maior banco privado do país viu seu lucro cair 34,6%, atingindo R$ 18,536 bilhões contra R$ 28,363 bilhões no ano de 2019. O retorno recorrente sobre o patrimônio líquido, o indicador que mede com os bancos, investe os recursos de seus acionistas, chamado de ROE, foi de 16,1%. Ele apresentou uma alta frente ao terceiro trimestre de 0,4 ponto percentual, mas ainda ficou 7,6 pontos percentuais abaixo do nível visto entre outubro e dezembro de 2019. Já no ano todo, o ROE do Itaú fechou 14,5, resultado de 9,2 pontos percentuais abaixo dos 23,7 apresentados um ano antes. Apesar da queda dos números, a carteira de crédito pessoal do banco fechou 2020 com uma alta de 20,3% ante o ano anterior, sendo que o melhor desempenho foi no segmento de micro, pequenas e médias empresas, com avanço de 33,9%. Além disso, o segmento de operações na América Latina subiu 30,7% dentro da carteira de crédito, que segundo o banco, se deu por conta principalmente da variação cambial. Grandes empresas avançou 21,6% e pessoas físicas 6,6%. Bem, como vocês sabem, isso tudo devido à gravidade da situação da Covid-19, a pandemia, e o Itaú teve uma estratégia diferente dos seus demais rivais bancos aí, mantendo as agências exclusivas Uniclass e Personality fechadas, né? Ou seja, somente alguns bancos estavam abertos, agências do Itaú abertas, atendendo uma minoria de clientes que, devido à situação, era tudo controlado, ou seja, o cliente tinha até preguiça de ir nessas agências, né? E o Itaú Personality e Uniclass ficaram sem abrir contas por vários meses, né? Aqui no canal tentamos diversas vezes parcerias e tal, e não tinha condição, porque o banco não estava abrindo conta digital e nem mesmo presencial. Então, para o Itaú, isso aí com certeza foi uma situação prevista, uma porque o banco tomou essa decisão, né? Então, acredito eu que com essas medidas que foram tomadas, calculadas, bem calculadas também, chegou a esse ponto aí de ter a queda de seu lucro. Não significa que teve prejuízo, pelo contrário, teve lucro aí, né? De 18,5 bilhões. Então, realmente, por tudo que se passou, né? Ainda deu lucro, então mostra que realmente o banco estava no caminho certo, né? E agora, pelos próximos meses, com certeza a situação muda de figura, porque agora o Itaú já está a todo vapor novamente. Não é verdade? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, e dê nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.